Já de volta, queridos amigos, com o nosso programa Encontro. E hoje está entrando no ar o quadro Encontro com a Arte. E não pode deixar de ser quem? A nossa querida artista plástica Cristina Sica. Então, esse quadro, esse espaço aqui do nosso programa Encontro com o Leda Prado, com a arte, com a cultura, com a política, com a moda, com a beleza, e principalmente com você, o Encontro com o Amor, com a natureza e com tudo de bom para você ser uma pessoa melhor, para você ser mais amado e muito mais feliz. Então, esse quadro Encontro com a Arte Cristina Sica é em homenagem a essa querida amiga, essa pessoa maravilhosa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vou dividir uma coisa com vocês que aconteceu comigo e com a Cristina. Deixa eu contar. Eu estava no início daquela ralação, eu estava num cansaço danado. Eu estava na mesa almoçando na minha casa, mas eu estava muito para baixo. Eu estava, mas eu estava assim, sabe, lutando por audiência, por patrocinador. Olha, eu estava assim, sabe, eu estava, olha, mas eu estava no chão. Aí, toca o interfone e flores. A minha secretária chegou, Dona Leda, flores para a senhora. Aí eu pensei, digo, será que é lá de Brasília, algum amigo lá de Brasília? Ih, de quem era? De você, né, amada Cristina? Aí você me mandou um cartão e, olha, foram as flores mais lindas que eu recebi na minha vida. Tanto que eu guardei uma rosa. Está sequinha a rosa e está guardada, sabe, no meu livro, no meu diário. E aqui, ó, nas páginas do meu coração e da minha memória. Cristina, aquele cartão, você mandou um cartão que dizia assim, Se você manter o que é velho, o novo não tem mais espaço para se manifestar. Aí você colocou, querida Leda, enfim, você sabe, né? Querida, olha, você não imagina o bem que você me fez. Ai, olha, eu senti fome, eu tomei vinho, eu comemorei. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz, sabe, querida. Aí eu digo, bom, vou pensar, o que eu preciso melhorar aqui. E aí eu já comecei, fiz uma, sabe, arrumei tudo, ajeitei tudo. Digo, vou bolar isso, vou bolar lá, 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 lá. E a mensagem do que ele disse um pouco com ele, teu marido, né? Se você manter o que é velho, o novo não tem... Querida Leda, se você manter o que é velho, o novo não tem espaço para se manifestar. E é verdade, aí eu comecei, eu renovei tudo, agitei outros quadros. E eu sei que no final do dia, sabe, Cristina, eu fui andar na praia, eu fui dar uma caminhada. Ai, mas eu fiquei tão feliz. Aquelas flores, aquele amor, aquelas rosas vermelhas maravilhosas. Aquele amor que você me passou, aquela mensagem, sabe, querida. Eu não quero, eu não quero, eu não quero me emocionar. Não quero me emocionar, não quero mesmo. Mas, como que eu vou deixar de falar de tudo isso, sem me emocionar? É a nossa história, né? É esses laços de amor que eu tenho por você, que eu tenho pelo Paulo, que eu tenho pela literatura do Paulo Coelho, por vocês dois, porque vocês são os meus amadíssimos. Porque vocês sempre me ajudaram, me abriram muita porta pra mim. Então, mas olha, eu tô me emocionando de alegria. E também um pouco, porque eu sinto muita falta de vocês aqui. Muita falta. Porque vocês, o tempo tá passando e vocês estão lá longe do Brasil. Longe dessa terra aqui que ama muito vocês, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sempre amei muito vocês. Muito. Me empenhei muito. Pedi muito a Deus pro Paulo ser eleito na academia. Bom, é isso. Então, alegria, alegria, alegria. Vamos realizar os nossos sonhos. Então, o nosso encontro de hoje é com a arte da grinda, da nossa artista brasileira internacional, Cristina de Sica. Então, está no ar o quadro de artes Cristina de Sica, com muito brilho, com muita luz, com muito amor, que é tudo o que você é, Cristina. Para mim, para todas as pessoas que te admiro e que amam tua arte. Esse nosso último encontro que a gente teve aqui no Rio de Janeiro foi tão rápido, né? E a gente não pôde conversar mais porque você estava hiperocupadinha. Foi muito rápido. E eu também, com uma nova estreia de um programa, entrando para a política, tanta coisa acontecendo, casamento que está rolando também, organizar tudo para o casamento, é muita coisa.